Olá meus amigos, hoje nós vamos trazer uma mulher apaixonada por esse mundo sobre rodas, guiando um motorhome. Você dirige esse motorhome de verdade? Dirijo, dirijo esse. Há 14 anos eu tenho a carteira D. Que legal, então. Podemos conhecer a sua casa? Pode. Então vamos entrar. Seja bem-vindo. É etiqueta não entrar com calçado dentro de motorhomes e trailer. Tem que deixar o calçado na rua. Cracita, o que esse ambiente representa para você? Hoje é a minha vida fora da família, né? Porque eu fiquei sozinha há dois anos, né? Meu amor morreu e eu continuei isso que a gente faz há 35 anos e que eu simplesmente adoro. Então você já é veterana nesse segmento? Sim, mas só que eu era navegadora da dupla. Então eu fotografava, eu fazia os roteiros, eu não dirigia. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz a carteira D. Eu imaginava, a gente viaja sempre sozinho. Se der um problema para o Renato, eu não posso salvá-lo. Ele pode. Aí fiz a carteira D, mas também não dirigia muito porque o motorhome era muito grande. Como que você classifica essa modalidade de lazer e de turismo? Liberdade, autenticidade, uma vida com menos exigências porque o mundo não é fácil, né? A vida não é tão tranquila. E aqui eu acho que a gente tem uma vida mais espontânea. Eu estou em casa, nesse momento eu estou em casa. E outra coisa, nós estamos de Havaiana, felizes da vida. A gente levanta, toma o café da gente na caneca, que a gente gosta, de pijama, dorme no travesseiro da gente. Eu não sei, eu moro em apartamento hoje, eu não vou na casa do meu amigo. Tens um chimarrão para mim, o que tu vai fazer de aperitivo? Mas no campo ainda. Aqui é isso, essa é a nossa vida. Já passam ali, já te oferecem uma coisa, te convida. Eu acho que é isso. Hotel nenhum se compara. Combina com todo mundo? É fácil comprar um motorhome e sair com a esposa e com o marido por aí? Acho que não. Opa! Acho que não. Loja da experiência. Acho que não. Não é muito fácil? Não, porque a pessoa tem que gostar. Primeiro o casal. O casal tem que gostar? Se o casal está bem, qualquer lugar é bem-vindo, vai dar certo. E aí o motorhome é mais aconchegante ainda, porque é menorzinho e fica mais junto, né? E assim, mudar a paisagem, a estrada. Só estar viajando eu já acho que é o barato. É fácil encontrar um lugar se você sai daqui para a Bahia. Tem como parar, pernoitar? Você encontra com facilidade? Tem. Não é o ideal, não podemos comparar com a Europa, com os Estados Unidos, daí não tem. Mas tem melhorado a cada ano e hoje o ganho é que nós já temos muitos lugares cadastrados. Então nós temos vários aplicativos, nós temos um, Raul, Luciano e eu, mas tem outros colegas também, fizeram aplicativo com os bons lugares de motorhome. O que seriam isso? Que tem segurança, um apoio mínimo, né? Posto de combustível, campings. Os campings nossos podem melhorar muito, né? Mas já temos alguns bons e também estacionamentos de pousadas que hoje já nos recebem há 4, 5 anos, não tínhamos isso. Eu acho que está melhorando. O que você pode compartilhar para quem está sonhando em comprar um trailer ou um motorhome? Qualquer equipamento vale a pena. Comece com o que tu puderes. Não interessa se é caro, se é usado, se é novo, vai, arrisca, vai ver se gosta. Gostou? Faz isso um projeto de vida. Diminui aquelas compras de cidade, trocar sofá, trocar televisão, essas coisas. Investe nesse sonho da estrada, porque para mim é saúde. Ele te dá mais tempo de vida, sabe? Porque todo dia é um desafio, né? Eu tive trailer, adorei. Motorhome também adorei. Eu acho que cada época é cada época. Se tu tens criança, pode te definir. Tem que ver o perfil do casal, mas não interessa o equipamento. Interessa aquele que te leva onde tu queres e que te faz feliz. E o que é ser feliz para você? Ser feliz primeiro é estar vivo. Com saúde. E terceiro, ter a graça de poder viajar por onde a gente quiser, com a casa da gente e o apoio da família. Isso para mim é felicidade. E ter amigos.